Ô novinha, danadinha, eu roço em tu, se tu gostar, levo meu peru Hoje a putaria tá doida, tenho novinha safada quicando, trepando em cima da rola Eu conto as horas pra bater, mas o relógio tá mal comigo Tô pro doidinho, é pra te comer Vou descendo, vou descendo até o chão, 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 chão E a rapaziada vira doidona De balinho hoje eu tô com essa louca, eu tô maluquinha Aquecendo, descendo na piroca Aquecendo, descendo na piroca E vai te tacar, 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 piloto E vai te tacar, 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 tac Tô novinha, danadinha, eu roço em tu, se tu gostar, levo meu peru Hoje a putaria tá doida, tenho novinha safada quicando, trepando em cima da rola Eu conto as horas pra você, mas o relógio tá de mal comigo Eu tô doidinho, é pra te comer, eu tô descendo, vou descendo até o chão, 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 chão E a rapaziada vira, foi dona, de barinho, hoje eu tô com a solota, eu tô maluquinha Ai que sendo descendo a birota, ai que sendo descendo a birota E esse seu DJ где vai te tacar, 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 tá, capilar Tô novinha, dá sunda, só cassando, tло novinha, dá sunda, só cassando, tchau Tô novinha, dá dúvida, tía, 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 tía Tchau, 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 tchau